A água está fervendo aqui E vamos dar uma leve No couve-flor Óleo Pouco óleo Vamos começar com o pimentão Então um pouquinho de óleo Pimentão E isso Esse é o canto da wok E só um pouquinho De sal Pouca coisa Tá? Vamos deixar Aqui Separado Tá? Então É a mesma coisa com todos os ingredientes Com todos os vegetais Todos os ingredientes tem que ser Al dente Em italiano Mas não tem que cozinhar Tem que ser bem crocante Tá? Isso aqui a gente vê Porque são É bastante Alguns minutos Tá? Mais um pouquinho Um fiozinho de óleo E agora Vamos colocar A cenoura Para a carota E a mesma coisa Tá? Só um pouquinho de sal Bom Tá vendo? Só alguns minutos E a cenoura também Tá pronta E podemos Misturar Bom O couve-flor deve estar pronto Já Aqui Só um pouquinho Deixar Escorrer O couve-flor também Tem que ser Al dente Tem que ser Bem crocante Então Vamos deixar aqui do lado Sempre vamos dar Força Para o nosso wok Mais um fiozinho De óleo Aqui Aqui Tá pronto De novo Mais uma força No wok Vamos fazer agora A cebola Então Fiozinho De óleo Essa cebola Dá uma Uma mexida Com as mãos Para Para desgrutar Pétola um do outro Tá? É Cucá Por isso que Os orientais Inventaram Esse wok Essa panela Côncava Porque eles É Eles salteiam Tudo Na Na panela Tá? É Cucá Pronto Mais Uma força Nele Um fiozinho Sem exagerar Né? A gente sempre usa um fiozinho Mas tá vendo como é Que Ele continua seco Ele é salteado Mas Não tem gordura Né? Não tem muita gordura Não Entendeu? Então É assim que tem que Tem que ser Tá? Abobrinha Mesma coisa Um pouquinho De sal Abobrinha Que vai ficar Menos do que tudo Porque é a mais Delicada de tudo Tá? Já podemos Tirar Ancora Colocar O aipo Aqui Tá? Então A selva Agora Tá? Obviamente Aqui Hoje Temos Esses Esses vegetais Mas Você pode Acrescentar Também Florete De brócoli Broto De bambu Muito Muito importante Broto De bambu E Alguns outros Vegetais Que sejam De preferência Obviamente Se alguns Não tem Você pode Substituir Com outros Tá? É E Quatro Transcrição e Legendas Pedro Negri